Música Oi meus amores, gente eu vim correndo trazer uma novidade pra vocês dessa fabricante roupas boas e baratas, arrumadas, esses conjuntos que tá aparecendo aí são conjuntos de saia, envelope, cropped de linho esses conjuntos saem por apenas R$38,00 de um atacado e R$40,00 no varejo também ela tem essa saia de outros tecidos, tá certo? em variedades de tecidos também, gente, ela tem a saia, né? que tá aparecendo aí, a saia, envelope, varejo, R$27,00 e atacado R$25,00 e os cropped ficam de R$5,00 cropped de R$5,00 no atacado, tá certo? tá muito lindo o short também, ó, short envelope varejo, gente, fica de R$15,00 de um atacado fica de R$12,00, tá muito bom preço, gente o cropped tá lindo, ó R$5,00 cropped tá muito bonito, gente bem arrumado e apenas R$5,00 esses cropped em ciganinha, lindos modelo bem alto, muita gente pedindo aqui no canal esses cropped ciganinha fica de R$5,00 de um atacado e R$7,00 fica no varejo tá muito lindo, gente, muito barato as peças dela, viu? tá super em alta esses modelos aí, tá aparecendo shortinho, envelope por apenas R$15,00 de um varejo e R$12,00 é no atacado e esses cropped aí que tá aparecendo é de R$5,00 de um atacado e R$7,00 é no varejo tá muito lindo, né? vários modelos, várias estampas e, gente, vocês vão entrar em contato com ele vai falar aqui através do canal Feiras de Pernambuco, Betânia Lima e vai garantir a de vocês porque tá muito bom o preço eu super indico vocês comprar de confiança, tá certo? ó, gente, também ela trabalha com essa saia linda essa envelope de pontas varejo fica de R$27,00 no atacado fica de R$25,00 tá muito em alta essa saia aí saia de ponta envelope tá super em alta e sem contar o precinho aí tá muito bom pra vocês R$25,00 no atacado 27 varejo e os cropped de R$5,00 os cropped que a modelo está, tá certo? as calça envelope também, ó, gente tá muito linda, ó calça envelope varejo R$27,00 e a atacado fica de R$25,00 tá certo? e os cropped é de R$5,00 então ela tem variedade R$25,00 então garanta a de vocês e vamos que vamos comprar de vocês também colocar na loja de vocês e arrasar com esses preços tem um bom lucro ela fica aqui no setor verde rua F, box 20 no modo 100 de Santa Cruz do Capibari, tá certo? garanta já a de vocês tchau, tchau e aí e aí e aí e aí Tchau.